Amigos, amigas, hoje é o dia da terra, a gente pode dizer o dia da nossa casa, desde que a gente não tenha a pretensão de achar que a terra existe para ser a nossa casa. Não, isso é coisa de quem ouviu que nós somos a imagem e semelhança de Deus e achou que somos deuses, é uma arrogância, é uma onipotência narcísica própria de uma humanidade na infância que não sabe ainda o que vai fazer, o que vai escolher, se amadurecer, reconhecer que existem limites ou se permanecerá um adolescente pelo resto dos tempos. O momento dessa escolha chegou agora, nós nos tornamos muito poderosos no nosso tempinho curto, ao ponto da ciência chamar a época atual de antropoceno, época do homem, mas é ainda um tempo curto. Nós humanos estamos no planeta há 300 mil anos, os sápios. mesmo se pensássemos nos nossos antepassados, o homoerectus, o nosso antepassado mais direto, o homoerectus, daqui a 2 milhões de anos, mais que isso, um pouco. A vida está no planeta Terra há 3 bilhões de 300 milhões de anos. Só há a vida pluricelular há 550 e tantos milhões de anos, no momento que ele chama de explosão do pré-cambriano, quando todos os filhos da vida surgem, a vida pluricelular. Pode ser que a gente descubra algum filo da vida que surgiu depois, mas é muito pouco provável. Se a gente botar num relógio de 24 horas só esses 550 e tantos milhões de anos de vida pluricelular, nós, os sápios, chegamos aqui nos últimos segundos. 300 mil anos, 550 milhões de anos, é só ir no celular e fazer a conta. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos antes de nós chegarmos, a nossa casa, nesses últimos 30 mil anos, a Terra, ela já passou sucessivas vezes por problemas muito, muito, muito maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa pensar em fazer daqui a séculos e séculos. 30 e tantas distinções, 18 muito fortes, 20 muito fortes, 8 fortíssimas, e 5 tem o nome técnico em biologia e geologia de as grandes distinções. Se nós estivéssemos em qualquer uma delas, com todas as forças que temos hoje, todas as nossas capacidades, a probabilidade de sobrevivência de um único ser humano tenderia fortíssimamente a zero. Vou dizer zero porque ele deixa de ser ciência, toda a ciência probabilística. Mas nós não sobreviveríamos. No momento atual, nós estamos agindo de maneira extremamente curta e racional. Não é tão difícil de explicar. Algo que deu certo nos últimos 300 anos, que é o crescimento econômico, a explicação de ciência, tecnologia, o mercado, deu certo. Nós tivemos muito mais, a mortalidade infantil caiu, a violência de matrimônio. É um certo relativo porque coisas que antes não se aceitava, a gente agora aceita. Ninguém, em matrimônio de 100 pessoas, ninguém admitiria que três vivessem na extrema miséria e morressem, sendo pessoas como todas as outras. Ajudariam. Hoje a ciência sabe que até mesmo entre neandertais, nossos primos, se cuidava dos idosos, se cuidava dos doentes. Mas hoje nós julgamos numa humanidade que tem recursos, tem capacidade, tem produtividade de uma maneira inimaginável para quem viveu no passado, mas que tolera, tem maiores constrangimentos, que haja fome, que mata a gente, que um bilhão de pessoas não tenha acesso a água potável, que tenha acesso básico, que haja uma desigualdade espantosa pelo fato de não fazer bem a ninguém, nem mesmo que ganham mais. Mas, como também sabemos hoje, que nas minhas ciências, o dinheiro, até um certo patamar, vou fazer uma brincadeira, funciona o diálogo. O dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que a gente não sabe bem o que é uma coisa e o que é outra. Até um certo patamar, capacidade de comprar aquilo que é necessário e até aquilo que gera bem-estar é importante, sim, para o bem-estar e a felicidade. A partir daquele patamar, você ganha a mega senha, vira milionário, você dá um pico, vai lá para cima, igual cheirar cocaína. Vai lá para cima e depois desce para baixo. Então, há um pódio, há uma sensação e fica no seu patamar bioquímico cerebral, das suas experiências, da vida, da cultura, da sociedade a que você pertence. Então, a desigualdade sequer provoca bem-estar, extremamente livre. Enfim, um desenvolvimento histórico que resolveu muitas coisas, essa roda girando para crescer, 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 mais, 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 mas que não resolveu o outro, acho que já é, em si, lógico, não resolver, mas que, ao mesmo tempo, utilizou os recursos que o planeta Terra, nossa casa, nos oferece, degradando-nos, sem qualquer nacionalidade, sem o mínimo respeito pela capacidade do planeta de se regenerar, recompor e continuar a nos entregar, serviços que são indispensáveis a nossa, sobrevivência, de 7 bilhões de humanos, como o clima, como o água, como o solo, biodiversidade, como as festas, ar bom para respirar, e essa degradação cresceu tão vertiginosamente quanto as nossas capacidades produtivas, a eficiência na produção, a riqueza, tão vertiginosamente quanto. E nós agimos, de maneira, acreditando em lendas, misticismos, continuando essa degradação, os economistas chegaram a teorizar sobre isso, é uma coisa meio, completamente abertura. Hoje, é difícil que alguém pensasse, mas há muito poucos anos atrás, havia a ideia de que, sim, a tecnologia, o capital humano, seria capaz de, para todo o sempre, eternamente, substituir, por recursos do capital humano, os recursos naturais, chamados de capital natural. Veja, essa ideia não é uma ideia inteligente, não. Essa ideia é uma ideia completamente imbecil. O sistema é fechado, praticamente fechado, entra no sol, sai reflexo dessa luz do sol, sai alguma radiação, mas praticamente fechado, não é fechado, dessa vez, não haveria vida aqui. Mas, limitado, com toda certeza, limitado, praticamente fechado, só entra no sol, sai radiação. A gente achar que pode degradar os recursos do sistema, utilizá-los, explorá-los, para todos, sem... Isso não é lógico, isso é uma ideia bastante burra, mas essa foi a ideia que predominou durante muito tempo, na teoria, e que continua a predominar no nosso modo de agir, no modo de produção, de consumo, na forma como a roda continua a agirar, para mais, 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 sem atentar, que hoje já somos, ainda somos crianças, mentalmente, mas já somos poderosos, somos adolescentes com um tijolo na mão. Hoje, nós já temos capacidade de degradar muito o planeta, no nosso sentido. Para o planeta, é uma coisa mais ou menos assim. Eu estou extremamente doente, por dois segundos, tic-tac, tic-tac, eu estou bom. Mas, na natureza do nosso tempo, e os sete bilhões de anos, eles não estão mais doentes. Não é digno do nome que nós nos demos, Deus mandou que Adão desse nome às coisas. E Adão começou a dar nome às coisas, Adão, o teroso, o filho da terra, e nós continuamos. Até que, quando concluímos, finalmente, que somos mais uma espécie, nós nos autodenominamos homo sapiens sapiens, o homem que sabe muitíssimo. E esse homem que sabe muitíssimo degradou o planeta desta forma, principalmente nos últimos 300 anos. É fácil de entender, Deus quer. Mas tudo muda, como diz a belíssima canção que o meu filho de Deus canta, com a minha família e outros, digita no YouTube, toda a câmera, tudo muda. E o que mudou ontem, vai ter que mudar amanhã. E esse mesmo sistema que nos trouxe até aqui, agora, chegou ao momento em que está numa encruzilhada, nós faremos a escolha de vamos para lá, ou de vamos para lá, no que diz respeito, a vários dos recursos que o planeta nos oferece. Se o planeta fosse dez vezes maior, isso aconteceria daqui a muitas décadas, não é certo? E o impacto ambiental da população fosse dez vezes menor, essa discussão, esse papo que estamos tendo, ocorreria daqui a muitas décadas, mais a minha geração deixa sobre os ombros jovens um fardo muito pesado. É agora. Isso não é mais uma ciência complexa. Não há tanta complexidade assim, assim, na Terra, mais. Havia. Mas hoje não mais, são informações mudanças climáticas, mudanças climáticas, crise climática, grafíssima. Estamos todos vivendo a tragédia da pandemia, do SARS-CoV-2-19. Vamos superá-la. Muitos perderão a vida, estão perdendo a vida. Vamos superá-la. Com a ciência e com solidariedade, com a visão social, vamos superá-la. Crise climática, mesmo no melhor cenário, aquele que a gente luta para acontecer, faz esquentar dois, dois graus altos até 2100. A planeta já foi muito mais quente do que mais frio, mas ele nunca fez isso num tempo tão curto, tão curto. Morrerão muito mais pessoas, mesmo nesse cenário de início, para esses meus estimativos conservadores do fim da pandemia. Diluído no tempo, mas muito, 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 que tudo é certo. Diz-nos a jujo. Ou seja, continuando os negócios como são hoje, não mudando nada, nós iremos com um aumento da temperatura média do planeta em torno de 5, 6 graus, até o final do século, que é um fim da vez o inimaginável. Extinção das espécies, a crise de biodiversidade, quem poderia dizer o mesmo dessa? Acabou de dizer que o planeta faz a menor diferença, talvez para o planeta, mas para a natureza do nosso tempo, o planeta do tempo dele, que é a natureza do tempo dela, mas para a natureza do nosso tempo e para 7 bilhões de seres humanos, nós estamos na sexta grande extinção. Isso é uma coisa grande. Cinco grandes extinções praticamente eliminaram a vida do planeta e ela se recompôs, levou 5 milhões a 10 milhões de anos para voltar a ter uma biodiversidade ainda mais rica, porque os desigualditos de pontos de partida são mais numerosos. Na primeira vez, sobra a créia, explosão do caminhão. Na segunda vez, sobra a visor, o lobite, barato, e a biodiversidade fica ainda maior. Mas 5 milhões de anos depois. Um tempo que é fácil do nosso neoporto calcular. 5 milhões, 5 vezes 1 milhão, mas entender com a barriga, como dizem os budistas, entender existencialmente 5 milhões de anos é muito difícil para nós, sabe? Os faraósfos fizeram pirâmides, Jesus esteve aqui há 2 mil anos, os faraósfos fizeram pirâmides há 4 mil, 5 mil anos. Agora, 5 milhões de anos depois está tudo aí de novo. Mas sem nós. Nós estamos degradando a natureza do planeta, nós estamos a destruir a nossa casa do nosso tempo em curto, ela se constrói sozinha. Casa não é para nós. Casa é a casa. O planeta Terra. Todo dia é dia da Terra. Nós, humanos, escolhemos um dia para conversar desse jeito, para fazer ações, para termos uma experiência coletiva de solidariedade tende a esse momento crítico. Por que crítico? Por causa da crise climática. Por causa da extinção das espécies. A extinção das espécies já entrará. E cima, uso do solo, espécies exóticas. Aí vem o tsunami, que é a crise climática. O aumento da temperatura que tornará os atuais ambientes de nós, que são as espécies que lá estão. E outros limites do planeta, que agora já sabemos que não são limites do planeta. São limites da capacidade do planeta de se reconforço para entregar a nós, humanos, e a natureza do nosso tempo, que eu e todos nós aqui temos todo o direito de amar e querer que ela não seja extinta, mas de entregar a nós água, óleo, clima, água. E caiu agora. Nas próximas décadas, os jovens farão as escolhas. É uma transformação da humanidade só comparável ao renascimento, quando surge a ideia de indivíduo no centro da vida urbana, ao iluminismo, quando a pergunta se passa a valer muito mais do que a resposta e surge a ciência. e a consciência de que a cada pergunta respondida surgem várias outras. E essa ser a motivação maior para as humanidades, nós somos aqueles que contamos essa história toda. Somos uma espécie muito especial mesmo. Mas devemos honrar essa qualidade, qualidade entre aspas, essa característica que nós somos. Aqueles que adquiriram a consciência para contar essa história nesse planetinho que nem nos vivemos. O nosso calendário como o nosso é hoje. E estamos nessa entre os velhos. A história agora é monotônica, tem momentos mais importantes, menos importantes, agora é o volante. Seja a história de uma pessoa, de uma cidade, de um país e de toda a humanidade. e agora é um momento muito importante em que nós escolheremos se o planeta vai aquecer 2 graus Celsius ou se eu ver uma coisa de Paris e se vai para 5,6. Se nós vamos interromper a extinção das espécies vivas ou se nós vamos continuar neste caminho. Se nós vamos amadurecer e a consciência da espécie sempre há para pensar também não apenas nas futuras gerações mas nos 2 bilhões de crianças e jovens que estão vivos hoje e que estarão vivos em 2100 e que já estão condenados a terminarem suas existências em um planeta bem diferente dos seus avós e dos seus pais. e responsabilidade nossa desse modo só perder ter consumir 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 produzir 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 nem vida porque é muito absurdo que no momento que a humanidade mais tem capacidade de produção mais produtiva do que ela jamais foi ninguém tem mais tempo para nada e tempo é vida. então este é um momento histórico de transformação será que seremos capazes? nossa casa não depende disso no longo tempo mas certamente a natureza do nosso tempo 7 bilhões de seres humanos daqui a pouco 10 depois começa a cair a vida a vida agradece e aquilo que nós temos de diferente não ocorre a consciência não ocorre que muitas espécies tem mas a consciência num tempo mais dilatado e a capacidade de fazer escolhas hoje utilizando a principal ferramenta que temos 7 bilhões de seres e de mudar estaremos juntos estaremos bem em casa como estamos todos hoje na quarentena estaremos bem na nossa casa no planeta terra o primeiro grande escritor negro norte-americano que eu me valido aqui James Baldwin disse uma frase importante foi minha mãe que me repetia sempre essa frase batalhadora de direitos dos anos minha mãe nem tudo que a gente enfrenta a gente consegue transformar mas nada que a gente não sente a gente consegue transformar e este momento da história exige transformar e vocês jovens nós todos nós podemos fazer essa esperança pelo prazer a esperança é deles a esperança é deles um abraço grande um beijo e aí vôos hin vamos an ıs a dois tu